O Vendaval durante uma chuva forte provocou estragos em Taiobeiras, no norte do estado. Foi na tarde dessa terça e provocou muitos danos. O telhado de um posto de combustível, a gente está vendo aí uma árvore caiu em cima de um carro, né? Mas teve também ruas inundadas, olha só, uma correnteza de água enlameada por várias ruas de Taiobeiras. Teve também o telhado de um posto de combustíveis que tombou, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido, o serviço de telefonia fixa e móvel foi comprometido e os bombeiros registraram danos em estabelecimentos públicos e privados da cidade. Doze pessoas foram socorridas com ferimentos leres e atendidas no hospital de Taiobeiras.